Meus amores, a minha convidada de hoje é uma mulher linda de 57 anos, paulistana. Ela é escritora, apresentadora, jornalista, mãe. É uma mulher que vocês amam, fez parte da história da TV brasileira. Tomara que volte a fazer também, né? Porque agora ela tá gringa. E olha só, eu de cara lavada. Fico arrasada quando eu vim aqui conversar com uma mulher linda dessa. Com essa cara lavada por quê? Porque ela chegou ontem de Portugal, ela marcou mil programas na TV pra fazer em um dia só. Alguém tem que avisar pra ela que não dá pra fazer isso tudo. E eu, daqui a pouco, tô indo pro meu ensaio lá no IMB. Não deu tempo que o voo atrasou, não deu tempo pra botar um barrinho na cara, que seja. Mas o que importa é que a nossa conversa agora vai ser maravilhosa. E primeiro, eu quero dizer assim, sou sua fã Márcia Goldsmith. Que dá mal, é assim! Sabe que eu e a Tória somos amigas de infância, essa é a primeira vez que nos vemos pessoalmente. A primeira vez que a gente se vê pessoalmente. E que, olha mulher, como você fez parte, assim. Eu adorava ver os seus programas, o jeito que você faz. E olha, a gente fez uma live, a live não foi pro ar. Deu um problema danado com o que aconteceu. A Márcia veio ontem, que ela chegou ontem de Portugal, hoje é uma quarta-feira, estamos gravando. Só que a Márcia veio um dia antes pra gravar. Eu estou no Rio, a Márcia me liga com a Adri, que fala, estou subindo. E eu, é pra onde que você tá subindo? Pra gravar, não é? E eu falei, tudo bem amiga, a gente se encontra quarta, dia 13. Ela focou na quarta. Esqueceu dia 13. Ou seja, a gente se encontrou e agora a gente vai fazer um dos maiores, melhores bate-papo do nosso Na Lata. Márcia, querida, obrigada. Eu que agradeço, Tânia, obrigada. Obrigada e Datena espera. Se ela atrasar é porque ela tá aqui no Na Lata. Eu sou danada com o Datena. Porque o Datena quer que eu vá no programa dele, mas não quer vir no meu. Você não gosta de fazer internet. Não gosta. Mas olha, Márcia. Mas olha, pra arrancar o Datena, pra conseguir fazer a live, vou te falar. É que foi mesmo na base do amigo, irmão, companheiro de fé camarada. Vem um monte de amigo do Datena aqui, eu xingo o Datena, mas eles dão o recado. O Cajuru fala, não quero amar o Datena. Enquanto vier na lata, eu tô de mal. Não, e ele fez a live comigo no camarim, caindo o sinal. Pensei no cabelo e o Datena, tá uma vergonha demais. Não é. Quando eu encontrar com ele no Constituição do Santinho, eu vou afogar ele lá na piscina. Isso, aproveito. Ô, Márcia, começou aos nove anos como babá. Como é que uma pessoa de nove anos cuida de outra pessoa? E aí profissionalmente falando. Não, eu acho que como todos os brasileiros. A gente se vira, porque não tem as crianças que ficam sozinhas em casa tomando conta dos irmãos menores. Ah, eu falo assim, mas eu vim desse lugar, né? Onde a gente vê os irmãos com seis, sete, oito anos cuidando dos irmãos. É isso, mas a verdade do Brasil é essa, entendeu? O contrário é que é raro. Você foi pra Paris e lá você trabalhava agenciando atores brasileiros, artistas brasileiros, como é que é isso? Não, fazendo espetáculos. Ah, você levava teatro? Não, não. Não? É uma loucura, uma história que não dá tempo de contar em três programas. Mas eu vou resumir o seguinte, ó. Resumindo o seguinte, como eu sou uma pessoa oportunista, né? Eu me defino como uma oportunista, ou seja, é aquela pessoa que quando vê uma oportunidade não deixa passar. Eu morava em Paris, ilegal, sem eira nem beira, né? E eu vi numa mesa, num restaurante que eu tava, numa mesa ao lado, que tava de Barclay, sabe? Barclay, né? É, comentando que ia ter o bicentenário da Revolução Francesa. E que, e estavam falando da programação. E tal, dia, tal, dia, tal. Eram toda uma semana de comemoração, de homenagem de todos os países, ao bicentenário da Revolução Francesa. E eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi também, que eles falaram Brasília. Quando ouviu, falou Brasília, já pá. Aí eu ouvi, que eu falava assim, não, mas não tem, não tem nada. Poxa, mas que pena que não tem nada do Brasil. Aí, Antônio, eu levantava, ia no banheiro, voltava do banheiro. Eu ouvia mais um pouco, eu ficava levando, ia a perna, e eu falava assim, meu Deus. Será que eu vou ter a cara de pau de lá, me meteria? Mas eu não sei fazer nada disso, e agora, tal. Mas é minha chance, eles querem o Brasil, eu sou brasileira. Eu tô ferrada, peraí. Aí eu cheguei, pensei, 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 falei, dane-se. Fui lá, chamei um do lado, falei, olha, eu produzo espetáculos brasileiros. Você pode me dar seu cartão? Eu posso te procurar amanhã? Pô, claro, que bom! Tô procurando uma produtora, não sei. Aí eu peguei o cartão dele, liguei no dia seguinte, fui lá, ele falou, olha, a gente quer fazer uma homenagem, porque todos os países vão fazer isso, lá no Jardim de Toulary, e ao ar livre, porque era verão. Aí eu peguei e falei, não, eu faço, eu faço. Quanto? 50 mil francos. Falei, meu Deus, é agora. Eu tenho que fazer isso, porque eu tava morando na rua essa época. Eu tava morando na rua porque eu não tinha onde morar, e eu tava ilegal. Então, sabe o que eu fazia? Eu dormia dentro do ônibus. Eu pegava o ônibus, que tinha o maior trajeto no periferique parisiense, aí eu capacei pra dormir uma hora e meia, duas, até pegar o ônibus de volta, entendeu? E Gipi guardava minhas coisas na Gare de Lyon, naquele, sabe, guarda-malas? Tirava, ia lá, tomava o banho pago, guardava a roupinha lá. Tava desesperada, cara. Eu falei, então agora ou vai comigo assim, ou dá ou dá, entendeu? Aí eu peguei, falei, bom, eu vou em todos os restaurantes brasileiros, perguntar onde é que tá a Brasil Caiada. Aí eu ia lá, você dança? Aí eu falei, ai, que caminha bonita. Eu falei, o que você faz? Ela falou, vai, eu faço gala, chamava gala na época, né? Que é quando as meninas faziam danças pra casamento de judeus, né? Os judeus usavam muito na época esse tipo de animação nas festas, nos bar mitzvahs e tal. Aí eu pegava a menina daqui, ela vai, eu falava, quem canta? Ai, conheço a fulana que é cantora. Foi na época da lambada. Depois a lambada veio, né? Aí conheço a fulana cantora. Ai, tem um menino que joga capoeira. Tinha um menino que eu adorava, o catatau. O bicho era desse tamanho. Ele dá um salto daqui, lá em Portugal. Menina, eu juntei todo esse povo, aluguei uma sala, inventei o Brasil, tá, 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 tá. Costurava as fantasias na mão à noite dentro do ônibus, as plumas, os boás. Falei, meu filho, você quer saber? Não tem batuque brasileiro que deixa o povo parado. Sim, não tem. Falei, vamos emeter um batuque, é a cantora na época do Duna, que era assim, aquela mulher, ela vivou zero, sabe? Aquela mulher, potente mesmo. Ela, é, vamos fazer, vamos não sei o que. Bom, Antônia, foi um sucesso. Saiu na capa dos jornais, homenagem do Brasil, emociona a França. Cara, eu não acredito. Que maravilha. A brasileira é isso, né, amor? O brasileiro encanta. Criativo, né? Aí bota o outro pra pular, capoeira. É, é capoeira pra cá, tambor pra lá. A partir daí você virou produtora. A partir daí o príncipe do Marrocos me convidou pra fazer o aniversário dele. Mandou o aviãozinho dele buscar a minha trupe. Mas já foi, já foi daqui pra lá. Não, mas você quer saber o melhor. Você não quer saber o melhor? Eu quero. Eu recebi um cheque de 50 mil francos, certo? Aí eu falei, agora eu tenho uma casa pra morar, vou alugar e tudo bem, né? E tenho que pagar os meninos, né? Mas como que eu era ilegal? Não podia receber o dinheiro. E os brasileiros iam me matar. E ele assim, você não vai pagar? Eles não acreditavam, né? Pensava que eu tava enrolando. Que louca, Tânia! E aí? E aí eu falei, agora eu tenho dinheiro, não posso sacar, não posso pagar. O que eu faço? E o pessoal ficando com raiva de mim. Aí eu peguei. Eu tenho na minha vida que nada convence mais do que a verdade. Sim. Cheguei pro produtor que me contratou e falei, olha, quer saber? Eu tô ilegal. Taranã, taranã. Ele falou, meu, não acredito. Ele falou, vou te ajudar. Ele falou, você vai agora abrir uma associação sem fins lucrativos, de cultural. Você vai depositar esse cheque. Me levou até onde eu abria. Depositei o cheque, paguei os brasileiros, vou fazer o príncipe. Aí trabalhei com ele. Aí ele falava assim, olha, eu trago pra cá Caetano, João Gilberto, João Bosco. Ele falou, trago todo esse pessoal, não sei lidar com eles. Você me ajuda? Falei, como é o prazer. Aí eu vou trabalhar com esse povo todo. Foi quando tudo começou. Caetano. Você ficou em Paris e conheceu o seu, esse Goldsmith. É, conheci o... Tá aqui o nome dele. Como é que é? Cyril? É. Cyril Von Rudolf. É, é uma complicada. Você conheceu aqui em São Paulo. Você voltou. Saiu de Paris e veio pra cá pra conhecer o pai de seu filho. E aí esse sobrenome vem dele. É, eu conheci lá na França, mudamos pra cá. Viemos morar no... Ah, você conheceu lá? É, conheci lá. E viemos morar no Brasil. E aí eu pensei... Porque lá eu me estabeleci como produtora de espetáceos, né? Sim, sim. Então tava tudo bem. Mas aí eu falei, bom, minha vida é cíclica, sabe? Tava na hora de mudar de novo. Na hora de mudar de novo. E pro Brasil eu resolvi abrir a agência de casamentos. E aí comecei a me meter na vida dos outros. Quando você entrou na TV? Você começou na Gazeta, Márcia? Não. Eu comecei na Rede Mulher. Rede Mulher. E o boom foi na Band. Foi no SBT. Foi no SBT. Ah tá, eu vi buscando lá, estudando sobre você, assim... Márcia era a número um do SBT até Ratinho entrar. Que história é essa? Foi o seguinte, quando o meu programa começou, naquele formato que era totalmente inovador, né? Logo, claro que as emissoras tentaram fazer uma fórmula, e veio o Ratinho na Record. A Cristina Rocha não... Ah, o Ratinho começou na Record? Ela na Record. A Cristina Rocha não existia no SBT, na sério? Não, não, ela não. Ela tava no SBT. A Cristina, eu acho que ela fazia o aqui agora. Não é? Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que a Cristina fazia o aqui agora, certo? Mas não era mais parecido, não era? Não, tinha nada a ver. Tinha nada a ver. A Cristina é jornalismo. Não, a Cristina veio fazer esse tipo de programa agora, recentemente. Tá, não, não. E aí entrou o Ratinho, começou a fazer. Só que o Ratinho levou aquilo pro lado escracho brasileiro. E eu levava a sério. Quer dizer, apesar do programa ser um programa muito forte, e de muito impacto, mas eu levava a sério as histórias. E o Ratinho começou a cumprir dinheiro. Já eram casos de família, não é? Não, Márcia. Sempre Márcia. Não, nunca fiz casos de família. Mas era nesse estilo, não, Márcia? Era nesse estilo, né? Era nesse estilo, só que chamava Márcia. Foi lá que começou o bordão, você mexeu comigo? Não, foi na Band com o Rogério Gallo. E aí eu fiz o programa, fazia o programa, e o Ratinho, com um jeito escrachado, que ele levava os personagens, na época ele levava o ET, lembra? Do ET Rodolfo, não sei o quê. Ele começou a ser um concorrente forte, mas já levando o formato para o outro lado. E aí, prefiro não entrar em detalhes, até porque a pessoa não está mais presente, mas uma pessoa apoiou muito a ida do Ratinho para o SBT, porque a minha presença incomodava. Ele puxou o meu tapete, entendeu? E eu era muito novata em televisão, lógico, né? Sim, sim. Aí você saiu do SBT e foi para o outro. Aí eu fiquei um tempo na chegadeira do SBT, depois da chegadeira do SBT... Aí disso te tiraram desse formato, foi quando você fez fantasia? Que você não gostava? Porque eu lembro que eu acho que você não era feliz fazendo fantasia. Não, fantasia, fiz o programa livre também, até lembrei hoje com o Vildomar, fiz o programa livre. Porque eu não tenho nem a voz para fazer fantasia, né? Aquela fantasia e tal. Vildomar deve estar puto comigo, porque eu falei que o programa dá para ouvir que é uma porcaria, Vildomar. Aí eu peguei e falei. Não me queira mal, Vildomar. Estava contratada, o Silvio mandou, tinha que fazer, né? Mas mesmo assim, depois eu ainda fiquei um ano fora do ar. E aí, numa circunstância desses acasos da vida, a Gazeta perdeu a apresentadora deles para a Record do dia para a noite, ficaram em desespero. Quem era? Era a Claudete. A Claudete estava saindo, indo para a Record. Olha, eles entraram em pânico e foram no Teleton e me viram. E aí lembravam de mim. Falei, pô, essa mulher está um ano fora do ar, né? Você não pode começar. Falei, claro que posso. Quando? Segunda. Era sábado. Eu falei, com a segunda-feira eu estou lá. Que hora que eu mais programava? Às 14. Pronto, vou lá. Aí eles ficaram super felizes e eu super com medo, porque eu não estava liberada, né? Ante o contrato. E aí? E aí eu forcei muita barra e o Silvio teve que me liberar. Aí você, mas eu acho que o seu boom foi na Band, né? Quer dizer, meu boom foi no SBT. Depois na Band, eu acho que foi a minha consolidação. Porque na Band eu tinha total e absoluta liberdade de produção, de formato e aí eu fiquei muitos anos, né? Fiz a tarde, fiz o domingo. Aí na Band... Mas a concorrência, quando você está fazendo sucesso na TV, como apresentadora principalmente, o sistema é bem bruto? Tipo, de puxação de tapete, de... Olha, na Band não. Na Band não. Mas o que acontece é que a briga do Ibope, né? Ela é muito grande. Então, se você está ganhando naquele horário, alguém está perdendo. Alguém. E os alguém estão muito felizes. Por exemplo, um alguém que perdia de mim, assim, muito, e que se tornou meu irmão Marcelo Rezende. Entendeu? Que o Marcelo Rezende falava assim, pô, a gente chega lá no sítio e fala, meu Deus, essa mulher, o que ela vai começar a fazer hoje para dar trabalho? Então, de tanto ele reclamar de mim, nós tínhamos o mesmo, um produtor que era produtor amigo dos dois, aí ele falou assim, por que vocês não vão um dia jantar? Aí, bom, ficamos super amigos, e a gente ficava feliz quando um perdia do outro, ficava feliz. Você decidiu parar para ir morar em Portugal ou não? Não, eu decidi parar. Você decidiu parar e largou tudo e foi para o Portugal? Pedi a Band a rescisão, eles relutaram um pouquinho, mas eles me conheciam já o suficiente para saber que não ia dar certo, porque eles me queriam no programa de ar e eu não queria. Eu falava assim, olha, eu sempre vivi para trabalhar e agora eu quero trabalhar para viver, entendeu? Então, eu não quero mais ficar essa coisa, esse desespero, esse sufoco, eu vou fazer 50 anos em breve, eu quero dar uma relaxada. E aí você teve as suas meninas em Portugal com 50 anos, Márcio. É, já tinha 50. E eu vi que elas nasceram com 5 meses de idade? 6. 6 meses. 29 semanas, é. Que desespero, Márcio. De preclamps, é. Mas você acha que isso tem a ver com idade? Não, de forma alguma. Eu estava lá, as pessoas falam assim, ah, porque tal, não tem nada a ver, gente. Não tem gravidez de 42, você vai morrer porque você tem 42 anos, foi uma gravidez mais saudável que a de 22. Então, eu tinha mostras lá do meu lado, mas na neonatologia, na UTI, neonatal, com 26 anos que tiveram preclampsia. Isso é uma tendência. A minha família é toda de problemas cardíacos, entendeu? Então, quer dizer, é uma tendência. O primeiro menino, né? Que está hoje, um homem. 25 anos. 25 anos. Você está há quantos anos em Portugal? Nove anos. Aí você ficou paradona esse tempo todo antes de voltar para o Instagram? Você só está com o Instagram ou está com o YouTube? Não, estou no Instagram. Está só isso? Estou no YouTube, estou começando, porque eu não tenho tempo de produzir todo esse conteúdo diferenciado. Mas eu já tenho o canal no YouTube, mas em tempo está, sabe? Mas eu estou mesmo no Instagram, né? Mas o Instagram, você está fazendo por amor? Você monetiza? Você tem um contrato com o Instagram? Não, eu não estou fazendo... Eu falo assim, no Instagram, eu estou pagando para trabalhar por uma questão de terapia. Ah, tá. Porque eu fiquei... Eu tenho ficado os últimos anos todos reclusos dentro de uma casa, cuidando da vida doméstica, da filha e da saúde da filha, a preocupação e olhando para a menina 24 horas com o coração na mão. E isso tudo estava me levando à beira da loucura. As gêmeas de Vitória e... Iane. Iane. A Iane é que tem o problema, já teve o transplante. A Iane que teve o transplante, é. Cuidando 24 horas. 24 horas neuróticas. Sabe se eu olhando para o filho e não sabendo o próximo minuto? Sempre com aqueles testes pós-traumáticos, sabe? De você... O Marcelo Rezende, quando foi me visitar a última vez em Portugal, ele dizia assim, Márcia, um dia, essa preocupação vai se transformar em observação. E aí você vai poder voltar a viver. E eu acho que é isso que eu estou... Esse processo. Ah, eu não sei. Porque, por exemplo, eu estou aqui, mas estou toda hora no WhatsApp. Estou toda hora aqui. Eu acho que vai ser isso sempre, Márcia. Desculpa te dizer. A gente que é mãe é isso. Espero que não. Espero que eu consiga passar a observação apenas com uma certa tranquilidade. Mas é um aperto no coração constante. É, acho que na medida que ela vai crescendo, acho que de repente, né? É. Porque por enquanto... Vai mudando, sabe? Por exemplo, hoje eu percebo que agora eu tenho que tirar dela as coisas. Quando eu pensei que ficaria mais fácil, ela ia me contar, ela esconde porque não quer me ver sofrer. Ah, meu Deus. Então ela fica assim, ela fala, mamãe, mas você promete que não vai ficar triste, não vai chorar? Eu falo, não, minha filha, eu não vou. Aí ela fala, eu falo, o que foi? Ela fala, mamãe, está doendo muito aqui ou ali. Aí aquilo acaba comigo, entende? Ah, pai amado. Aí eu falei, bom, eu tenho que me salvar porque essa menina precisa de mim. Sim. E aí eu falei, como é que eu vou me salvar? Aí de repente, nem em redes sociais, não sei nem mexer. Não sei nem mexer, menina. Eu estava totalmente fora de quem é quem. Você mora no Algarve. Mas lá é uma paz, né? Eu só fui duas vezes no Algarve. Tem o Didi, Gigi, que era muito amigo do Marcos. Você também era de lá no Didi? Gigi, ele levou a gente para comer aquele peixe e abrir aquele negócio no saibro, pláfrio. Gigi é completamente doido. Maravilhoso, Gigi. E aquele lugar é... É muito gostoso. Tem muita qualidade de vida, mas eu mudei para o Algarve por causa da saúde da minha filha. porque os médicos falaram a gente tem que evitar que ela tenha infecções, gripes, e o Algarve tem um clima maravilhoso o ano todo, entendeu? São gêmeos. Tudo por elas. Pois é, mas uma leva a vida saudável. E como é que faz para a programação? Uma tem a festinha da amiguinha, mas a outra não está bem. Aí não vai ninguém. Só entraram na escola, no prézinho, com cinco anos e meio, quando a equipe de transplante liberou. Então acaba que a Vitória meio que se adapta a... Eu falo, esse transplante mexeu com a vida de cinco pessoas. O pai que continua morando no porto, porque está lá o trabalho dele, a atividade dele. A mãe que mudou para o Algarve para proteger a saúde das filhas. A Yane, que tem a vida totalmente tomada por esse problema. A Vitória, que tem que se privar das coisas, porque não pode trazer doença para dentro de casa. E o irmão que doou, o fígado, a parte do fígado. Meu Deus. Loucura. Deus sabe por quê, né? Márcia, você falou que... Se hoje um canal te fizer uma proposta, você consegue pensar na possibilidade ou não? É uma coisa que está fora da cogitação. Um canal aqui no Brasil? É, para voltar a apresentar o programa de TV aqui, que a gente está meio carente disso aqui. Você sabe que, olha, sem nenhuma modéstia, eu senti um pouco isso, sabe? Que as pessoas, agora que eu fiz um pouco um tour, as pessoas dizem, ai, a gente tem tanta saudade desse tipo de postura, de comunicação. É... É porque você tem pães, você chega, você encara, você isso e aquilo. A gente vê que é uma... É isso que você falou, tipo, no sábado te cogitaram, na segunda você... Vamos lá, a gente é pau para toda obra. Pegar essa mãe que faz sempre escuro. Eu acho que hoje tem uma crise de talentos, isso é verdade. Eu acho que a televisão aberta, né? Tem muita beleza e pouco talento, todo mundo muito centrado no quem é bonito, quem é isso, quem é aquilo, mas é muita gente lendo ficha, sabe? Não é apresentadora, é letor de ficha, sabe? É desesperador. Não é? Pessoa nossa. Então, eu sou de uma geração, de uma geração de quem sabe faz ao vivo. Sim, sim. Aquele episódio que entrou uma pessoa ao vivo lá, armada, e você ficou tão nervosa que não conseguiu voltar para fazer o programa, o que foi aquele? Queria contar a história dele, a produção nunca quis ouvir, o que foi aquilo? Foi isso mesmo. Foi isso? Foi isso mesmo. Não é que a produção não quis, é que o caso dele estava em seguida de justiça e o jurídico da banda te proibiu. E aí ele se revoltou. Eu não lembro, qual era o caso dele? O caso dele, a gente tinha um quadro no programa de Dulu, que chamava... Muita gente achava que era armado, de tão pouco que foi. É, gente, pelo amor, né? Você acha que a gente, alguém vai brincar com uma arma de fogo, um negócio desse? Eu não sei se vocês lembram, ao vivo entrou um cara armado no programa e a Márcia quase teve um piripá que foi uma puta repercussão e muita gente falando que era armado porque foi um negócio que foi condenado. O cara foi condenado há dois anos, tipo de coisa desse, não é? Pelo amor de Deus, domingo... Eu não lembro, qual era o problema dele? Não, ele tinha um problema que ele estava brigando com essa mulher pelo direito de ver os filhos. Sim. Então, ele queria reivindicar isso com a mulher. Então, ele queria chamar a mulher pro quadro, mas a gente não podia mexer no assunto, entendeu? E ele se revoltou porque como as pessoas sempre viam em mim, aquela pessoa mexeu com você, mexeu comigo. Ou seja, a Márcia tem que tomar as dores do meu caso, mas nem sempre eu posso tomar as dores, não é? Eu não posso, porque tem coisas que fogem do meu alcance, do meu limite. Porque as pessoas eram os idealistas. É, exato. É aquilo que você já sabe, né? Entrou armado e aí... Aí entrou armado e aí eu fiquei, sei lá, eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu funciono muito bem sob estresse. E ele ameaçava, tipo, eu vou me matar senão me ouvirem? Era isso? Não, ele... Exato. Ele não queria que tirasse o programa do ar, porque ele queria fazer então a reivindicação dele. Já que o programa não deu direito, ele ia lá, pegou a câmera e queria falar. E ficava com o revólver assim. Então eu falava, bom... Ele apontava pra você o revólver? Ele apontava pra mim, pra ele, pros convidados pra plateia. Então eu falava assim, acabou minha vida. Só isso que eu pensava, acabou minha vida. Se ele me matar, acabou minha vida. Se ele se matar, acabou minha vida. Se ele matar alguém da plateia, acabou minha vida. Se ele matar o vaguinho, que era o cantor que tava no palco, acabou minha vida. Se ele matar alguém do palha, acabou minha vida. Aí eu falava assim, acabou minha vida, eu pensava, né? Então, quanto mais estresse, mais sangue frio. Aí eu comecei a conversar com ele, olhar no olho dele e puxar a atenção dele e ia fazendo assim. A gente começou a não conseguir entrar no estúdio, gente. Então, foi uma falha da segurança, né? Eu fazia assim, que era o balé e o fujinho, e eu ia conversando com ele assim, hipnotizando, sabe? Aí eu fazia assim, enquanto a plateia 250 pessoas caindo uma por cima do outro, abandonando o estúdio e eu fazia assim. E eu aqui. E ele quando virava, eu não, aqui não sei o quê. E aí, quando desvaziamos o estúdio, tava só eu e ele, que ele percebeu, ele falou, não vai tirar o programa do ar. Nós tínhamos que tirar. Porque o medo do Ministério Público, não é, pessoal? Aí, aí o switcher me falou o seguinte, olha, a gente vai dar um black no monitor, né, de retorno. A gente vai dar um black rapidinho, que é pra tirar e vamos voltar com o VT. Ele vai pensar que tá no ar. Distrai ele aí. Eu falei, meu Deus, esse homem percebe. E dá um tiro. E dá um tiro, porque ele tava assim, viu? E não sei o quê. Aí, quando ele deu o black na televisão, ele, vocês tiraram, voltou imediatamente, sabe? Aí eu, não, não, tá ali, você tá vendo? Eu falei, não, você que tá nervoso, você piscou. Aí, quando tava tudo estúdio, aí a polícia entrou. Meu Deus do céu. Misericórdia, Márcia, ainda tem isso, né? Ainda tem isso, né? E ainda tem que passar por essas coisas. Você me respondeu? Não me respondeu. Se alguém te chamasse agora, tivesse uma proposta. Então, eu, a gente entra nessa televisão. Olha, eu moro, eu digo assim, 24 horas de distância, porque não é só as 11 horas de voo, né? Tem o traslado, o aeroporto, né? Não, as minhas filhas estão na escola. Aí, não nego que eu tenho proposta de as pessoas me dizem, venha gravar uma vez por mês. Só que eu sou uma pessoa muito intensa, ou eu faço, faço, quero fazer direito. Sim. Então, eu quero estar presente, né? Eu não sei, eu não vou dizer, com certeza, 100% não, porque pode ser que eu me encante por alguma coisa por aí. E aí, eu falo, mas ela não falou que não botava. Mas eu não vejo isso acontecer de uma forma muito fácil, não. Sabe? Eu acho que vou ficando com o meu Instagram mesmo. E lá? Porque Portugal, as pessoas da televisão aqui são muito famosas em Portugal. Não tem essa proposta? Eu acho que alguns brasileiros que passaram pela televisão portuguesa criaram um certo... Problema lá. Problema, é. Tipo, os portugueses, sigam assim, um brasileiro... Dá problema aqui. É, sabe? Não queremos. Siga assim, sabe? Não são muito abertos, não. Meu Deus, mas... Com exceto os atores. Atores, tudo bem, né? Porque a vida deles é assistir as novelas brasileiras e tal. Então, misturar o ator brasileiro das novelas portuguesas é um plus. Sim. Porque chama atenção, né? Mas apresentador, não. Eu tenho uma amiga que eu acho que está fazendo novela lá, Úrsula Corona. Não sei. Não sei, porque eu não assisto novela portuguesa nem nenhuma novela. Mas deve ser. Domingo agora eu estive com a Silvia Pfeiffer, que está lá. A Ana Rosa está lá. Tem muita galera morando lá, né? Tem muita gente morando lá, muitos atores, muitos trabalhando na TV. E trabalhando na TV. É, mas apresentador é outra praia. Márcia, você escreveu livros de autoajuda. Foi a partir... Quantos livros você escreveu? Quatro. Quatro livros. Dá para parar para escrever diante de toda essa... Essa... Não, essa... Essa latina doida. Eu sempre fui uma pessoa de uma atividade intensa, extrema. Esse é meu jeito de ser. Eu chegava na televisão 10 horas da manhã. Isso aí é uma, né, Drica? Duas. Duas, tá? Drica, você está com ela há anos, é isso? É, fiquei uns seis anos trabalhando no último programa dela na noite. Aí você continua aqui. Continuo. Mas trabalhando ela de lá. É intenso demais. Então, o que acontece? Eu fiquei muito intensa para salvar minha filha. Então, 24 horas de estudo, nutrição, se você está comigo sobre nutrição, eu te dou uma aula, sobre hepatologia, sabe? Sobre imunidade, sistema imunológico, remédios, medicamentos. Eu falei... Quem foi que me disse? Ah, Lair Ribeiro, que eu amo. Lair Ribeiro. Falou assim, quando ele soube do assunto, ele me ligou em Portugal e ele falou, eu não posso te ajudar, mas eu posso te dizer uma coisa, o melhor médico da tua filha é você. Vire-se. Falei, é isso aí, Lair Ribeiro. Aí, eu estou... Hoje eu sou uma pessoa que quando ela fez o transplante, Antônia, os médicos... A irmã já andava, ela nem seitava com 13 meses. Tamanho o nível da cirrose, né? De desnutrição. Ela era pele e osso, verde, roxa, sabe? Uma coisa horrível. E os médicos falaram, olha, ela nunca... Ela vai ter sempre uma diferença de tamanho com a irmã, 5 centímetros no mínimo, ou a menos. Não vai ter o mesmo desenvolvimento, blá, blá, blá. Aí eu falava assim para os médicos, imagina, já inventaram o salto alto, né? Quem que está preocupado com a mulher ser alta e ser baixa? Aff, eu quero é viva, né? Bom, ela é hoje maior que a irmã. Eles olham para mim aqui, eles falam assim, o que você fez? Eu falo, estudei, me dediquei. E amor, é. Entendeu? E aí, então, quer dizer, eu fiquei muito focada nisso. Mas chegou uma hora que eu vi que eu ia pifar. Sim. Aí comecei a escrever. Eu escrevi quatro livros desse Durante o Exílio. Mas depois aí eu falei, agora eu quero escolher um deles para lançar, porque antes eu escrevia sobre relacionamentos apenas, né? Porque é mais meu foco, sempre os relacionamentos. E depois, esse daí não, esse daí não é um livro focado no relacionamento, mas é focado realmente nisso, na dificuldade que a gente tem de enxergar a situação como autor. A gente sempre se põe como vítima. Sim. Entendeu? Porque então eu vi que na época a doença da minha filha era a situação. Mas eu era a solução. Não era... Então, o problema é você. Sempre é você. Nunca é o que te acontece. É a forma como você reage. É o livro digital, né? Esse é um formato só para mostrar. É um e-book, né? É o livro digital. E aí eu descobri lançar o livro e do lançamento do livro comecei a fazer as coisas, mas daí comecei a ver. Falei, nossa, eu não entendo nada das redes sociais, nem sabia o que estava acontecendo no Brasil com nada. E aí descobri o Instagram. E eu falei, nossa, dá para fazer lives pelo Instagram. Aí chamei a Antônia Fontenelle, que nem me conhecia, mas eu falei, mas essa mulher é bomba e eu quero fazer com ela. Aí ela maravilhosa, generosa, muito boa gente, maravilhosa. Falou, claro que eu faço. Aí eu falei, putz, não acredito, que mulher incrível. Aí fiquei com ela. Ô, Márcia, você que é meio que expert em relacionamentos, né? Hoje em dia você vê, assim, os casais se desencontrando muito, as pessoas solteiras. E aí você vê, assim, uma... Eu tenho uma amiga que ela fala assim, o mundo é gay, amiga, porque as mulheres estão muito desinteressantes, os homens não têm mais saco para as mulheres, as mulheres não querem se dedicar aos homens. E aí quando você vê, os casais héteros estão se agredindo, é um número de feminicídio, assim, avassalador. Você que é uma expert nesse assunto, Márcia, porque você tinha uma agência de relacionamento e tal, você deve entender, né? Deve ter se aprofundado porque você é do tipo de pessoa que estuda o que você está fazendo. O que você acha que está acontecendo nesse exato momento? É falta de comunicação? É falta de amor? De dedicação? O que é isso? Eu acho que nós estamos perdidos, né? Simplesmente perdidos. Eu não vejo, sinceramente, eu estava conversando com o padre Fábio de Mello esse fim de semana, estivemos juntos em Lisboa, e eu falei, padre, eu tenho uma... Toda essa minha história, eu tenho uma dor, uma preocupação, que é o mundo que as minhas filhas vão viver, sabe? Isso me choca muito. Olha, eu acho... O que está acontecendo? Eu vou te dizer o seguinte, está acontecendo que nós estamos nos distanciando cada vez mais de nós mesmos. Nós estamos tão focados na exposição, no fora, que nós estamos crescendo do dentro. E agora mesmo, no pânico, eu até falei uma coisa que eu acho de verdade. Esse negócio que as pessoas falam, a mulher está empoderada, está empoderada, está empoderada. Olha, eu acho que a mulher tem que ser mesmo dona do seu nariz, não depender de ninguém, etc. Mas daí, a tornar isso uma agressão para o parceiro, não dá certo. Você entendeu? Porque amor subentende união e não competição. Sabe? Eu não preciso de você, você não sei o que, não sei o que. Todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo precisa de afeto. Então, eu acho assim, ela tem que ser ela, inteira, integral, tudo ok. Mas isso não precisa ser uma agressão ao parceiro. Eu acho que a mulher não tem que convidar o homem para sair. Ela pode. Ela pode. Ela pode qualquer coisa. Mas eu acho que ela não tem. Eu acho que ela tem que deixar o macho exercer o papel de macho. Porque ela quer ser tratada como a fêmea. e não no sentido diminutivo da coisa, mas no sentido mesmo amoroso. Sabe? Mulher que é valorizada, que é respeitada, que é mulher. Agora, se ela começar, ah, eu chamo a minha para cá, é o direito dela, faça. Quer fazer, faz. Quem sou eu para dizer o que faz, o que não faz. Mas eu acho que tem que saber o que vai receber em troca. As mulheres não são unidas. Não. Elas falam de empoderamento, de empatia. Não, nunca foram. De, de, de. Os homens são. De resiliência, não sei o que, não, não, não. Mas elas competem. Totalmente. Mas desde sempre. Olha, a mulher, isso está na antropologia, isso o David explicou. A fêmea precisava ter, garantir aquele macho para a manutenção da prole. Por isso, ela tinha que o que? Eliminar as outras fêmeas. Mas, gente, não evoluímos. Até a internet já existe, né? Não, mas aí é só no Instagram. É só empatia de Instagram, entendeu? Tipo, mexeu com você, mexeu comigo, esquece. Esquece. Né? Mexeu comigo, mexeu com você, mexeu comigo, esquece. É, eu também tomei umas pauladas porque aconteceu uma coisa com uma mulher que eu não conheço e eu vi que a postura do parceiro dela não estava sendo legal e eu me coloquei porque eu tenho essa capacidade de me colocar no lugar dos outros. Eu vou lá e brinco. E eu fui lá. Não sei se é minha amiga não. Não. Eu só fiquei, eu ficava lendo as notícias, lendo e lendo. Eu pensei, pô, mas essa mulher, que negócio é esse? Aí eu fui lá e desci o pau mesmo, falei o que eu achava, com respeito. Sim. Nunca faltei respeito com as pessoas. Com respeito, nossa, foi ameaçada, de processo, de não sei o quê. Mas e daí? Sabe, eu acho que precisa ter gente que tenha coragem de defender gente. Sim. Entendeu? Agora, é claro que a internet é um meio muito novo pra mim, Tânia. Estou há seis meses na internet. Estou aprendendo. E eu vejo que é um meio de muito rancor, sabe? É uma exposição. As pessoas vampirizam muito aquilo. Então, as pessoas colocam ali aquilo que elas têm de... Algumas, né? Lógico. Que tem de pior, entendeu? Elas criam perfis fakes pra te atacar, pra não sei o quê. Sabe o que eu faço? Eu dou risada. Às vezes aparece assim, por exemplo, fotos meio escandalosas na internet, e são assim, ah, parece a Marcia Golds. Eu dou risada e falo, jura? Que bom que você lembrou de mim. Ah, vai te catar, sabe? Eu não devo nada. Não é obrigada a me seguir, desbloqueia. Mas se parece com você é porque te seguia, te assistia e lembra que você... Então, não, é outra coisa. Senão não saberia nem quem é a Marcia Golds. Me bloqueia, sabe? Ah, tomar banho, não vê? Eu bloqueio mesmo. Então, eu entendo o que você tá falando. Porque em vez das mulheres acharem aquilo como uma demonstração de alguém que serve de exemplo para elas, para dizer, olha, você não importa a idade, não importa o que você faz. Se você tiver determinação, foco, você consegue ficar bem? Não, fica com raiva do outro que fica. Você tá entendendo? É. É muito triste. É muito triste. O problema é você, querida, e não eu, entendeu? Querida, o problema é você. É, quando as pessoas falarem de você, você fala, o problema é você. O problema é você, amor. O problema é você. Isso é um e-book, está à venda. Tá, mas olha aí, nas grandes plataformas digitais, né? Na Amazon, que é pessoa para pessoa baixar. Porque agora eu tô moderna, né? Até e-book. Como passar de vítima ao toda a história, que são aquelas pessoas que se vitimizam por tudo. Não, porque tudo assim, olha, eu não dei certo na minha carreira porque eu não tive sorte. Olha, eu tive muita sorte, gente. Sabe a sorte que dá um puta trabalho? É. Essa sorte eu tiro, entendeu? Exatamente. Eu tô correndo desde que eu cheguei, mal consigo parar para comer. Então, eu tô tendo sorte, sabe? Eu tô tendo uma tremenda sorte no Instagram, sabe por quê? Porque eu corro atrás, porque eu batalho, porque eu pago para trabalhar no Instagram. Exatamente. Eu tô começando, eu tô querendo, eu primeiro preciso mostrar que eu sou capaz de também fazer alguma coisa boa nessa plataforma e graças a Deus eu tenho conseguido grandes nomes para entrevistar. Tá sendo muito bacana e eu te agradeço aqui mais uma vez porque você foi de uma generosidade. Não foi, Drica? Eu falei, meu, a Fantinelli me ganhou. Ela tá fazendo Instagram pra não ganhar dinheiro com isso, ela tá fazendo pra se divertir, não tem nada. É, mas não importa, você gravou novamente a Vida Corrida também. Imagina, imagina. Então, eu acho que as pessoas gostam de culpar a sorte, o acaso, Deus, o marido, o filho, o patrão. O único responsável por tudo aquilo que te acontece é você. Exatamente. Só isso. Exatamente. Mas temos um bate-bola, você tem um medo? Tenho, tenho sempre um medo de estar relacionado com a minha filha. um desejo. Também relacionado com a minha filha. Que ela acorde e que esteja mil por cento e que eu nunca mais precise de nada. Nada. É. Um grande amigo que você fez no Brasil, na TV. Eu tenho uma sorte, graças a Deus mesmo, isso é uma coisa do universo. Eu tenho grandes amigos, as pessoas que trabalharam comigo são grandes amigos. Você estaria um? Muitos que não me conhecem me acham isso, aquilo, mas os que me conhecem são meus amigos. Então, eu acho que na profissão, digamos, não na TV, mas na profissão, parceiros de profissão, eu acho que Marcelo Rezende e Gugu Liberato que não estão mais entre nós. Eles se vão, né? É. Eles se vão, é triste. Uma pessoa que te fez muito mal, você não falaria, né? Eu não seria delicada de te colocar nessa saia justa. Mas, assim, o que você diria pra essa pessoa que te fez muito... Eu te perdoei. Perdoou? Perdoei. A pessoa continua aí brilhando ou não? Não, precisa muito mais. Só pra entendimento. Não. Porque às vezes os bons se vão, né? pra aqueles que nos fazem os bons se vão e os mauzinhos ficam tudo aí se dando bem na vida. Não, eu perdoei. Eu me classifico como uma pessoa, uma sobrevivente. E os sobreviventes têm uma característica. Eles não têm muita memória porque se tiver não conseguem acordar. Exato. Então, eu esqueço. Você sabe que eu tenho meu ex-produtor, o menino que trabalhou comigo há muito tempo, o Rodrigo, ele falava assim pra mim, chegava numa festa, Tônia, você é retardada. Eu ia lá, Oi, Antônia. Isso aqui fala, meu, você não esquece que a Antônia eu posto o que ela falou de você. Ah, ela falou? Esqueci. Entendeu? Essa mulher é retardada, sabe? Não é, cara, é que eu não posso parar pra pensar. Eu esqueço, entendeu? Pra mim, a pessoa morre, acabou, aquilo passou, eu não fico remoendo rancores e ai, porque tal dia aquela pessoa, ai, que raio. Não, cara, eu não tenho tempo, eu tenho que ir pra frente. É, é verdade. É por aí mesmo. As pessoas falam assim, nossa, mas e como é que é você ter que conviv... O fulgão não me diz nada. Eu não sinto nem nada, não sinto nem amor, nem ódio. Então, é isso. Porque senão eu não vou. Não vai. Você fica lá remoendo porque fez que não fez. Não, next. Exatamente. É, nem fudendo. Nem fudendo isso é falsa. Horrível, né? Nossa, eu tenho nojo. Você sente quando alguém chega com uma vozinha? Tem uma voz, né? A falsidade tem uma voz? Tem. Tem, né? Eu prefiro ser antipática do que falsa. Se dane, quer gostar, gosta. Não foda-se. Na lata. Na lata? A vida, né? A vida é na lata. É na lata. Se não, não rola. Não rola. Olha, meus amores, curta-se, inscreva, compartilhe. E nome do Senhor Jesus Cristo. O YouTube diz pra pedir isso na frente. Eu esqueço, só no final, mas é que eu sei que as minhas entrevistas povoam até o final. É, eu, hein? É isso, é. Mas eu queria lhe agradecer imensamente. E hoje é o seguinte, gente, mexeu com você, mexeu comigo, entendeu? Qualquer coisa grita. Eu vou lá no Algar visitar vocês qualquer hora. Gigi! Vem, 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 vem. Vamos lá no Gigi no verão. Gigi no verão, gente. Não, você não sabe que eu tava... O Gigi tava com o Marcos lá, bebendo, sei lá o quê. E aí do lado, meu amor, com um chapéu assim, olha, uma passagem, com um chapéu assim na cara. Aí veio o Gigi devagar e falou assim, tu vai deixar ela sentada ali? Mas sabe quem tá do lado dela? Cristiano Ronaldo. Minha Nossa Senhora! Pra cá! O almoço tá pronto, saia daí! Me tiraram do lado de Cristiano Ronaldo. Todas as celebridades, meu amor. Eu não sei aquilo, aquele lugar ali tem uma tradição. Vou me jogar aí, Gigi, ficar aí... Não, o Gigi é uma delícia. Despedada no seu negócio. O Gigi é uma delícia. Vamos lá, vamos pra lá. Pare de trabalhar. Toda sorte do mundo. Vá pro YouTube. Pare de preguiça. Não, eu gosto do Insta. É? É, eu tô... Eu ainda nem me fixei, assim, ainda nem... Entendeu? Eu entendi muito bem do Insta. Depois, quem sabe, vou dar esse pulo pro YouTube, mas ainda tô... É, porque o povo sente falta de você. Obrigada, um beijo no seu coração. Márcia Goldsmith na lata!